No recanto aonde eu moro Ninguém vive de imutreta Passar em um lobo cedo Já começam na arreteta Eu vou pro cabo da enxada Do enxadão e picareta A noite eu entro firme No joguinho de cacheta Queijo a lua e as estrelas E o risco do cometa Eu sempre tiro o chapéu Pra beleza lá do céu Que Deus me dá de gojeta As ruas daqui não tem Nem calçada e nem sacheta São ruas do cafeçal Onde Arado faz valeta É dali que eu tiro o ouro E todo final de colheita Eu não sou nenhum letrado De volume da caneta Sou um soldado da terra Lá embaixo da valeta Pra defender o Brasil Do cabo eu fiz o fuzil E da enxada Baioneta Eu tenho duas vaquinhas A pintada e a preta É dali que sai o leite Na hora que eu puxo a teta É o leitinho das crianças Que ainda estão na chupeta Também tem uma viola Muitas rodas na gaveta A viola afinadinha Que parece clarineta Pra fazer a coisa der Minhas rodas de abater É pimenta malagueira No dia que tem rodeio O berrante é a corneta Rojão estoura lá em cima Lá vem pra baixo a pareta Os cezinhos vão chegando Tem gente até de carreta Por aqui tem burro bravo Com dois já viram capeta Bicho bravo eu amanso É no bico da arrozeta É meu coração que diz Assim é que eu sou feliz No cantinho do planeta O que é que eu sou feliz?